Outra vez estou aqui Sou o teu amigo Sei de todo o teu passado Ando sempre do teu lado Te livrando do perigo Te reconheço entre a multidão Independente da situação Estou de olho em você Meu filho querido Os respinhos que te atormentam Hoje vou tirar Todos os problemas vou solucionar Filho, estou aqui pra te ajudar Outra vez estou aqui pra te defender Sou o meu senhor Você vai vencer Meu filho querido Contigo estou As horas difíceis da vida Te levo em meus braços O impossível Por você é o rato Meu filho você É mais que vencedor Outra vez estou aqui Vem pra te fazer sorrir Não vou te deixar sair Sem ti da vitória Esse mal que tanto te machuca Vai sair em disparada Porque chegou a hora Eu vou derrubar A carne da tua prisão Eu vou derrubar ao chão A dor e a solidão A dor e a solidão Vão embora pra sempre Sou o Deus da providência E vou te abençoar Todo o seu pranto Eu vou enxugar De hoje em diante Tudo vai mudar Tudo vai mudar Outra vez estou aqui Pra te defender Sou o teu senhor Você vai vencer Meu filho querido Contigo estou Nas horas difíceis da vida Te levo em meus braços Foi impossível Por você é o rato Meu filho você É mais que vencedor Outra vez estou aqui Pra te defender Sou o teu senhor Você vai vencer Meu filho querido Contigo estou Nas horas difíceis da vida Te levo em meus braços Foi impossível Por você é o rato Meu filho você É mais que vencedor É mais que vencedor É mais que vencedor É mais que vencedor Ancedor